Ah, galera que tá chegando. Esse é o Marcelão? Marcelo, o Aldo já tá aí, Marcelo? Tá todo mundo aqui. O estúdio vai ter que se adaptar aos quatro. Vamos tentar fazer um negocinho mais familiar, né? Se quiser chegar, pode chegar aí, ô Marcelo. Se isso vai dar o violão. Prazer, Daniel. Sejam bem-vindos, tá? Fique à vontade aí. Daniel, a área. Você trouxe uma jaqueta pra gente dessa aí, já? Tá, tá no carro. Boa, boa. Você tá aqui, Marcelão. Tudo bem? Seja bem-vindo. Daniel, tudo bem? Aí, Aldo. Pô, o Aldo que faz muito tempo, hein, cara? Não sei se ele vai lembrar da nossa primeira janta junto, cara. Não sei se ele vai lembrar. Nem sei se foi com a minha atual esposa, se foi com a ex. Isso é o tipo da coisa que complica, né? Mas eu acho... Tu gosta, tu gosta. O primeiro lugar. No sábado, no sábado, tu vai começar com uma assim, dar uma bola fora de manhã. Pá, vai azedar o sábado inteiro. Ela tava aqui, ela tava aqui. No basquete, pelo menos, o cara trabalha uma bolinha pra crescer antes, né? Ele já solta uma dessa, direto. Não, não, pra galera saber que vai ter polêmica. Pra galera saber que vai ter polêmica aqui, cara. Mas já que a gente tá começando com essa história, eu lembro que eu tava começando, eu acho que era o namoro com a Luana, e a gente foi jantar, eu, a Luana, tu e a Marina. Pode ser. Eu lembro de uma história que tu contou, até se tu lembrar aqui, depois vai contar. Era eu ou era o antigo? Polêmica dupla, a polêmica dupla. Eu vou falar a história aqui, se tu lembrar, era eu. Longe de minha fofoca, mas se me perguntar, eu conto, não. Tu contou a história, cara. Mas essa é a primeira vez que tu me visse. Não. Não, eu que te apresentei pra Marina, né, cara? Pô, eu fui num churrasco aqui no Cícero. Pô, ele mudou. Será que eu fidei com a Marina na quinta série, né? Se eu acho que me apresentasse, chegasse pro... Não, eu apresentei na quarta, pô. Não lembra? Na quarta da escola, hein? É, eu já conheci, então, pô, tem muita coisa pra conversar aqui. Mas esse dia dessa janta, tu contou uma história que sempre vem na minha cabeça, eu tento reproduzir com as pessoas, assim. Aquele telefone sem fio que já não tem nada mais. Isso, mas que vocês deram meio que uma trollada no amigo de vocês com o negócio da mega cena. Escreveram o número pro cara. Essa história é boa. Essa história é boa. Ah, então é tu mesmo, é tu. Ah, confirmou. Tô, tchau, 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 tchau. Não, safou, safou. Quando o Aldo me contou essa história, cara, foram dois sentimentos, assim, um de solidariedade, porque ser vítima disso é terrível, mas eu dei risada. Cara, animado. Na minha faculdade, vou dar os créditos pra quem é de direito. Exato, exato. Esse é o nosso glorioso Mioca, irmão do Weber, doutor Weber. Mioca, Mioca. Mioca, irmão do Weber, irmão é novo. E tava muito antes de ter a mega cena da virada, teve um período aí que acumulou, assim, uns oito sorteios. Então, era janeiro, e a mega cena tava pagando, na época, assim, 25 milhões. Era um absurdo, né? Os 200 milhões que é hoje, mas, pô, 25 milhões naquela época... É, os quatro episódios. Exatamente. Sem compra aí. É, o 30 segundos naquela escola, né? Sem compra pela internet, então, né? Meu Deus, não. E aí, esse nosso amigo que tava em casa, fazendo churrasco com mais três amigos da faculdade, e ele tinha feito o jogo, e o irmão dele mais novo veio na televisão, e ele assim, ô, Mioca, ô, dá uma olhadinha ali, sai da caixa, vê se saiu o resultado pra mim, pô. Pô, que me dá com medo de televisão, você tava lá, vai lá ver. Ah, não saiu ainda, cara, beleza. Aí, ele pediu de novo, assim, pô, velho, ó, vai lá, tô aqui no dominó com a raça, pô, vai lá pra mim, pô, assim, o quê? Aí, ele foi a segunda vez, na terceira vez que o bicho pediu, então, o Mioca se revoltou, assim, beleza. Foi lá na pasta dele, pegou o jogo dele, viu o número que ele tinha jogado, anotou no papel, botou o pedido de volta na pasta, chegou com o papel, jogou na mesa, dominou assim, ó, pega essa coisa, não, eu não quero mais saber disso aí, cara. Aí, eu disse que ele, pô, jogava o mesmo número, anotou, sabe, cara? É sacanagem. Ele tá contando melhor do que aquele dia, sabe, que isso é sacanagem. Olha que ele bateu, bateu o olho nos números, carregalou o bagão, assim, levantou os correntes, derrubou os pés do dominó, e saiu correndo pra dentro do quarto, cara. E aí, o pessoal ficou, pô, o que aconteceu? O que foi? O que foi? Aí, eles olharam pro sofá, o Mioca já tava assim. Ficou torcendo. Ele acha que ganhou na Megacilha, mas aí, aí, começava a chutar dentro do quarto, assim, ó. Meu Deus! Vem aqui, vai aí! Não, não, não! Não acredito! Aí, a galera, ô, tá tudo bem, hein, cara? Não, tudo bem, tudo bem, cara? Tudo bem! Aí, deu assim, cinco minutos, o cara saiu, assim, pô, tem acabado de chorar o monte, tem que ser emocionado. Aí, quando ele chegou na sala, ele mandou assim, ó, ô, seu trouxa, eu escrevi os teus números no papel, cara, não saiu do estado aí, cara, sacanagem. Mas a gente fala assim, ó, toda a nossa turma, né, hoje tem muitos amigos bem cedidos, ele é o cara que teve a sensação de ser milionário. Total. Até hoje. Pouco tempo, né? Ele já teve. Mas ele não saiu comprando nada, não... Não xingou ninguém. 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 Não xingou na boa, né? Não xingou na boa. Como é que o apelido dele tem? É o apelido também? Ele não. Weber Calota. Calota. Cara, isso aí me lembra o Beto Carreto, né? Esse contraste, né? Foi, voltou o paraíso. E ontem eu contei essa história, porque daí a marida esteve lá, foi coincidência, a marida esteve na agência ontem. Eu falei, pô, o marido dela contou uma vez uma história, não é? Aí eu lembrei de outra história, mas essa é real. O cara achou que ganhou também, mas a menina que fez o jogo, o computor, ela tipo, não jogou para os dois concursos. O cara pediu para jogar para os dois, aí botou o papelzinho no bolso, chegou lá, deu o número, comemorando todo mundo em casa, era tipo 2 milhões, alguma coisa assim. Aí o namorado dessa amiga minha, ele falou, pô, só tem que olhar o concurso, né? Aí o senhor só jogou para um concurso, só aqui, ó. Aí disse que ele queria matar a mulher da lotérica, porque a culpa foi da menina, sabe? Ele jogou, é loto fácil, rotomania, alguma coisa assim. Então, porra, esse aí é pior ainda. Por isso que eu não jogo, cara. Muito bom. É, né? Muito incomodação. Se ganhar, se incomoda mais ainda. Eu sou daquele que não joga e torço ainda. Tem a piada, né? Pô, por favor, fazer eu ganhar na média, né? Pô, você tem, mas joga, tá louco, cara? Aliás, tem vários exemplos, né? Tem pessoas que queimam a largada, né? Chegam para o patrão, assim, cai, chega lá, deu zebra, aí o cara tem que realmente... E tem uns que ganham realmente, que viram histórias, né? Teve um que comprou um caminhão de esterco e mandou jogar na frente da casa do chefe. Mas esse ganhou mesmo, né? Então ele pegou, foi para a delegacia, cumpriu lá um, ficou um dia, mas ele falou, valeu a pena, faria de novo. Se der, eu jogo um, é... você tem uma consultoria legal para o advogado, doutor, é o seguinte, eu vou jogar, eu quero jogar, eu já quero brindar antes, né? O que vai acontecer comigo? É só isso. E falando nisso, essa semana teve um jogador de São José que ganhou os 25 milhões, na quina. Mas foi o... Essa semana agora, ganhou na quina sozinho, 25 milhões. E era o meu vizinho assentou a quina também. O Gugu assentou, né? O berreiro, um berreiro, um baralamas lá no Interfab, no Interfab, no Ilha Shopping, aí de repente aquela música, trovas em sol, trovas em sol, como o grande reencarnado do You, o cara olhou para a mãe do meu filho, ele You, You quando eu li ele, não, 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 a outra, a outra. Bando de ligeiro, Ligeir, 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 é, pô, que ele é fraco. Pô, isso me faz lembrar também, a gente vai lembrando de história aqui, cara, vamos contar já, do basquete e tudo, mas eu tinha uma namoradinha, que ela, eu não sabia, mas uma vez eu estava vendo as roupas dela, embaixo eu achei uma pasta cheia de foto do champignon, do Charles Brown. Aí, para aí, o champignon, para lá e para cá, daí aquela briga, Pô, eu gosto dele, que não gosta, não sei o que, ela assim, fala a verdade, quando ele vem fazer show aqui, eu fico com ele, e sou apaixonado, porque, pô, é uma banda de rock, papapá, papapá, e eu assim, bom, esse cara vai vir fazer show aqui, vai ser foda, né, cara? Aí, Lupus, show do Charles Brown, né, conversando um monte antes de sair de casa, né, cara? Cara, não tem ciúme, pô, estou contigo, está tudo certo, papapá, tudo bem, cara? Aí, tu bebe uma, bebe duas, já começa a cruzar os olhares, assim, né, está olhando para ele, está olhando para ela, caramba, o que vai acontecer? Eu assim, pô, está olhando para o champignon na minha cara, não, mojo, que eu não estou olhando, não, você está olhando? abandonei ela, deixei ela sozinha e saí, 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 tinha um barco, né, aquele barco viking, gostei ali, tomei mais um chope, acabou o show do Charlie Brown, pá, estou ali parado, cara, para do meu lado, assim, cara, que lugarzinho para ter mulher bonita, cara? Quem era, velho? Champion, cara, chapéuzinho aqui, eles usavam aquele chapéuzinho de praia, né, pá, pá, eu assim, pô, sabe esse filho da... Predador! Desculpa o palavrão, desculpa o palavrão aí, mas porra, cara, aí depois encontrei, a gente voltou, né, ficar junto ali, mas porra, champião, o que ficou, o que ficou dele. Eu fui num show do Charlie Brown, em Garupaba, era um show aberto e tal, e por circunstância, a gente foi para o backstage, e tinha uma van do Charlie Brown junto, e aí tinham duas vans, né, a deles, eles já tinham ido para o hotel, na outra, eram os produtores pegando as minas pelo braço, colocando dentro da van, vamos para o hotel, vamos para o hotel, cara, eles voltaram, mais de 20 minas. Cara, a gente sabe que rola, é, e só as bonitas, cara, só as bonitas. Não, vai ser me subrando, né, uma vez, uma vez, o Charlie Brown Jr., o Charlie Brown Jr., o Gabriel Pensador, veio fazer o show aqui na Joaquina, não sei se lembro, não sei se era qual, se é Valença, alguma coisa assim, acabou o show, como sempre, tomei até o dinheiro do busão, fiquei lá a pé, eu e o André, ficava uma pé, só que daí tinha duas gatinhas, né, sentando com as duas, quase, quase rolando já, tava naquele olhinho fechado já pra dar a pitoca, né, lá de cima, cobertura, não sei lá, naquele hotel ali que fica na Joaquina, né, não sei lá, não sei lá, quando eu olhei pro lado, depois já anotava mais, né, já anotava mais, né, já anotava mais, falando em jogo, Marcelo, falando em jogo, a probabilidade ali, né, é, total, deu enorme ali, né, já não gostava do Gabriel Pensador, agora, né, mas ele pensador, né, ele pensou melhor, pensou melhor, boa, boa, não, mas era insano, cara, parecia que tava pegando saco de arroz, botando o dedo no caminho, tá ligado, ela pegava as manas, ia jogando, assim, não, tem histórias do Pato Banton, também, que o FC fechou aqui na Joaquina, também, e umas amigas minhas também, pô, foram pro hotel, pegaram a camiseta deles, Galera, a gente começou o Papamil aqui, mas, né, vamos apresentar, cadê, o Fladex, o Fladex, vamos apresentar essa galera aqui, já com quase, uma hora de programa já, né, pô, tô aqui com o Marcelo, que eu não conhecia realmente, mas que o, o Aldo falou que ia trazer, que é sócio, e papapá, papapá, o Aldo, eu conheço um pouquinho aqui, o Aldo, então, pô, se apresenta aí, Aldo, rapidinho, quem é o Aldo, já vim ali que é advogado, é palestrante, é tudo, então, sou o Aldo Mundi, hoje em dia, né, Marcelo? Exato. Tenho, sou advogado de formação, hoje não trabalho mais na área, e, hoje o meu trabalho é na produção de conteúdo para basquete, transmissão e narração de jogos, um clube do basquete podcast, que é um, com o Insetivo Amigo, o Marcelo, e, tem também, nas horas vagas aí, né, um topo velhãozinho, que, lança assim, o Aldo, já está gravado já há bastante tempo, já é um trabalho bem legal, foi feito com o estúdio Mang Mix, lá do Cleo Borges, o Guiê, grande Cleo, e subimos agora para o Spotify, faz aí dois meses, mas, o nosso fã é o basquete, é, o basquete é um trabalho bem legal, também, para o nosso terceiro ano de projeto, também consolidado do estado, no passado, a gente tem que ter um número bastante expressivo, no passado, a gente fez a transmissão de 148 jogos, aqui no estado de Santa Catarina, e hoje temos aí um contrato com a Federação Catarina de Basquete e Borges, nossa parceira, para fazer tanto a parte de produção de conteúdo, como a transmissão de jogos, que a gente faz de forma remota, e presencial também, que a gente vai presencial, e tem ginásio que tem, a Federação tem umas câmeras, que no final, para nós, a gente faz a narração aqui, porque o pessoal está falando aqui, o manézinho da Brass Band, não sei se é o Pacheco, ou o Bruno, passa a bola, mão de cola, eu não sei, porque assim, quando eu falei o teu nome para o Cleo, o Cleo, o Aldo, muita gente te conhece, não sei se você tem noção disso, não sei se o Marcelo, mas o Aldo, quando a gente fala assim, o Cício, que é o meu chefe na agência, o Aldo, negócio de música, negócio do próprio basquete, então, pô, quando tu anda, realmente tu deixa uma lembrança legal, com as pessoas, eu não sei se o Pacheco da Brass Band aqui, é teu conhecido, eu não se lembro, mas o que a gente falou aqui também, cara, é impressionante, quase todo programa, lembrando agora, eu estou diretamente assim, no teu nome, sabe, tipo do Cleo, da Brass Band, eu lembro que eu falei também, quando tem algum esportista lá no programa, que garante, no outro estúdio, e vai se confirmando aqui, a galera está falando realmente, a Gisa Rocha, Rocha, o basquete surgiu para mim, por iniciativa do Marcelo, né, o Marcelo já fazia um trabalho nessa área, e acabou me convidando, né Marcelo? É, então eu comecei nessa, na mídia esportiva em 2019, eu sou psicólogo de formação, trabalho como psicólogo, psicologia é a minha vida, e a questão do basquete, meio que aconteceu por acidente, com mídia, eu já joguei na época do adolescente, uma lesão grave, tive que parar, e em 2019 aconteceu de fazer parte de um projeto, que também fazia entrevistas, também fazia narrações, e nesse projeto, um amigo em comum, entre mim e o Aldo, acabou nos apresentando, e aí eu levei o Aldo para fazer uma entrevista lá, né cara, então foi muito bacana isso, a entrevista com o Aldo foi show de bola, e depois disso, logo na sequência, o Aldo foi jogar basquete com a nossa galera, e aí eu acabava organizando um bate-bola, e o Aldo começou a jogar com a gente, e a gente sempre fazia resenha, não éramos grandes amigos, mas teve essa sintonia, essa camaradagem, em 2020 eu também trabalhei com mídia de basquete, para uma equipe profissional de Santa Catarina, o projeto acabou, e em 2021 eu pensei, ah, eu vou abrir um podcast, já tinha conversado com o Aldo dessa possibilidade, e eu não gosto de fazer as coisas sozinho, ainda mais que o basquete é coletivo, então eu queria fazer o podcast, estava nessa pegada, o pessoal até falava muito isso, Marcelo, faz um canal no YouTube para ti, faz uma coisa para ti, esse cara sozinho não faz, e aí como eu e o Aldo, a gente casou muito bem, tem a mesma pegada, os dois são muito engraçados, a diferença entre mim e o Aldo, nessa questão da piada, é que eu consigo segurar, o Aldo, vai, a piada veio na cabeça e saiu, o Marcelo, eu vou, é normal, interrompendo, porque tem uma galera sempre que começa, o Edu aqui, ele acha que te conhece, que tu era psicólogo, trabalhava na prefeitura, trabalho ainda, então o Edu, o Edu estudou comigo, fez química na UFSC, não sei se ele é teu amigo, conhecido, mas falou, pô, o Marcelo é psicólogo, o entrosamento deles na transmissão é top, o Edu, construíram uma quadra de basquete ali na Trindade, ali perto do Vila Romana, e ele fez um estudo da quadra de basquete, ele falou, cara, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui, porque é um cara apaixonado por basquete também, o Edu, eu acho que ele tem um time na Trindade chamado Bulldogs, Ah, pode crer, pode crer, então é, só eu interrompi para falar que, pô, tem gente aqui que te conhece, te admira aqui, já segui, já segui eles no Insta, o Edu botou aqui, valeu Edu, boa, valeu irmão, legal, então e aí a gente começou em 21, e foi muito engraçado, porque a gente começou, sem saber nada de equipamento, microfone, cada um tinha um notebook, velho, 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 estou com isso, velho, advogado, só morre, velho, a minha filha acabou de pedir um computador, pai, preciso de um computador fazer trabalho assim e tal, mas tu vai te mexer com arte, não, é só o texto, pô, vou dar o meu antigo para tirar, aliás, essa malandragem é coisa de guri, né, ô, preciso de um computador para estudar, total, pensa, quer jogar, quer jogar, minha filha, pô, já era, guri, filha pedagoga, já pensei mesmo, ela acabou de mandar aqui, brigadão, pai, nem ela saque, está faltando tecla lá, tecla agora vai levar, olha lá, conta a câmera, então, dois computadores muito velhos, aqueles fones que vêm na caixinha do celular, e a gente sabia que o Zoom gravava o áudio, a gente começou assim, falando de basquete, fazendo zoeira, analisando NBA, basquete brasileiro também, e colocava no Spotify, aí depois veio a ideia de fazer também com vídeo, aí aprende a fazer vídeo, e num determinado momento, o áudio, o Instagram, a gente fazia live no Instagram e tal, e aí num determinado momento, o áudio que faz parte do Onda Tubarões, falou, Marcelo, vamos narrar um jogo lá do Onda, da base, e a gente foi, cara, e a gente foi com um conjunto de microfones, um celular para quadra, e o Molengão, o que que é o Molengão? O Molengão é o nosso primeiro tripé, quem que batizou, quem que batizou? É o que tinha, não, ele se autobatizou, não firmava assim, quando eu ia virar o celular para, ah, bola no contra-ataque, ele vinha assim, foi eleito o cardiograma, exatamente, a gente brinca que ele era um tripé hidráulico a seco, a seco, foi o nosso primeiro tripé de passeio, estava no museu do clube do basquete, vai estar na redoma, com certeza, toda certeza, e aí a federação viu, a federação já me conhecia, porque a gente tinha feito narrações e jogos, e aí mostrou interesse, e aí chamou a gente para fazer uma narração oficial, só que a gente já foi com equipamento, eu fiz com câmera, um computador melhor, é, nós levamos um computador, é, levamos um computador, e na época da pandemia, ninguém entrava no ginásio, só os times, os times, os técnicos, uma pessoa por cada equipe, e eu e o Marcelo, e aí, com uma orientação, parecia que estava na caverna, né, total, só aquela interrompida, para falar que o, porra, o Fabrício Corrêa, está com a gente aqui também, essa semana, ele fez uma live com o Mário Mota, o Mário Máriozinho é um básico, quando é teu amigo, carinho, um carinho muito grande, pelo Fabrício, manda um abraço para ele, teu amigo, Dani, que ligado que ele está no programa comigo, o Mário 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 Mário, manda um abraço para ele, Fabrício, só que está com delay, está com delay, o Mário 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 Mário, voltou pior do que ele foi, ele disse que gastei 3 milhões de dólares, cabe uma calça, que ele foi e voltou, lá em Portugal, só comia portuguesa sem cebola, não foi, deu tempo ali em São Paulo, como é que é o, o Fabrício nem foi, deu tempo ali em São Paulo, voltou depois dos meses, ele postava bem pouca foto ali, e ele é diretor de arte, ele pode ter feito uns, ele é mais de fundo verde, hoje em dia, para o Mário 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 Mário, o Fabrício aqui, botando aqui, vocês dão um banho, o Supremo Imóvel, a voz do nosso Marcelão aqui, lembra do Fabrício Corrêa, o Marcelo parece o Fernandes do Figueira, já falaram para ti? essa é nova, 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 essa eu não tinha, e o que eu conheço o Fernandes, vamos falar da voz do Marcelo, o Marcelo é conhecido como a voz do basquete, que está imensa, pode virudo? Também, também, tem essa história, conta, essa história, essa história, nesse outro projeto, eu só vou pedir para te dar uma boa noite, só para... Boa noite. Boa noite. Ei, ei, como é que... Todo mundo foi dormindo, acabou a noite, você acabou? Marcelo e o microfone, já tem uma conexão, faz tempo, já tem, já tem. Pô, mas ele está contando a história ali, e tal. Não, não, mas é aquela voz bonita, obrigado, obrigado. Então, esse lance da voz, cara, nesse outro projeto, eram quatro caras, e o entrevistado, e estava rolando a academia, e eu fui fazer a pergunta, aí o entrevistado interrompe, e diz assim, pô, cara, Marcelo tem uma voz, né, cara, parece uma voz de veludo, parece um cabernet sauvignon, e teve o lance de o pessoal querer fazer zoeira em torno disso, voz de veludo, voz de veludo, e eu abracei a zoeira, e quando a gente abraça a zoeira, a zoeira para, então me apresentava, Marcelo Péba Norte, a voz de veludo, do basquete que é técnico, só que a minha esposa odiava, odiava, ela não achava legal, o voz de veludo, pode ser realmente uma situação, né, é, ela arremetia uma zoeira, a Alta já está rindo, porque a história é bacana, deve ter coisa guardada ali, vai contar já, vai contar já, vai contar já, vai contar já, e aí ela pedia para eu tirar o veludo, só que eu dizia, pô, a voz do basquete catarinense, é um negócio meio pedante, meio arrogante, assim, mas é, não, Marcelo Péba, eu só atuo fala de basquete, não sei o que, e eu, com isso na cabeça, fui visitar a minha mãe, trocando ideia com a minha mãe, expliquei o lance, ó, mãe, Adriana, um beijo Adriana, te amo, Adriana é minha esposa, ó, a Adriana está encrencando com o veludo, é que eu tirei o veludo, cara, tá louco, e aí a minha mãe meteu a morta assim, é, Marcelo, é porque você parece o Frank Sinatra, ela meteu essa, tá maravilhante, tá maravilhante, tá maravilhante, e aí, qual que é, qual foi o lance do Frank Sinatra, na hora que a mãe fala isso, eu dou risada e tal, mas o apelido, o apelido do Frank Sinatra, era The Voice, a voz, a voz, né, então essa era o apelido do Frank Sinatra, e a minha esposa dizendo, tira o veludo, deixa a sua voz, aí tá, as duas mulheres da minha vida, dizendo isso, aí eu aceitei, tá, então vai ficar a voz do basquete catarinense, e é curioso que a primeira vez que eu falei, é isso, eu falei meio tímido, assim, a voz do basquete catarinense, mas depois me acostumei e tal, não tem mais ninguém no basquete, que tem uma voz, que o pessoal acha tão bonita, assim, então hoje, com muita tranquilidade, eu aceito o apelido, e nunca tentaram batizar a voz do Aldo, assim, não, um apelido, a minha mãe adora quando o Aldo diz isso, a voz de camuça, com vocês, a voz de camuça, a voz de camuça, e falando em fora, já que o Aldo, é um musicista, que queres cantar, então, eu não quero, quem canta é o Aldo, é, mas o projeto musical de vocês, eu sou fã só, eu sou fã, a minha questão com a música foi, eu tive, eu gosto de tocar, eu gosto de compor, mas eu nunca estudei nada, nunca fui músico profissional, e fiz esse trabalho, compus esse disco, gravei em 2018, não estava até hoje, para lançar, tinha outras intenções, fazer show, etc, mas hoje, botei mais, porque o pessoal me cobra, como é que eu escuto as músicas, o pessoal não aguenta mais, escutar o som no churrasco, eu vi que o Aldo, estava metido com música, envolvido com música, quando eu bati um papo, com o Rajo Bernardo, né, do Cidade Negra, e depois eu vi, que tu estava participando, de um clipe deles, ou estava lá no Cléo, né, o Rajo Bernardo, ele me convidava, para fazer o roteiro, e dirigir um clipe deles, eu fiz o, televisão ou não? Isso, na frente da TV, na frente da TV, infelizmente, por outras questões, não acabou não, não se concretizando, mas nós gravamos, temos material todo. Tá lá, tá lá. O roteiro foi feito, ficou bem legal, assim, quem sabe o teu filho, quem sabe ele não bota adiante, teu filho lança, numa data, e esse clipe, até é interessante, para a questão da Cidade Negra, que o Rajo Bernardo, falou o seguinte, que na década de 90, quando fizeram, quando lançaram essa música, eles fizeram um clipe, só que é uma música, que é uma música de protesto, falar, é animal essa música, o disco, naquela época, tu se revoltasse, na televisão, né, então, diz ele, que a Rede Globo deu conta de acabar com todas as... Porque era um clipe impactante, ficava a pessoa olhando para a televisão, nem na MTV, eles conseguiram foram atrás, não conseguiram achar... É diferente o Titãs falando, o Crider, né? É diferente. E esse foi um dos motivos do Rajo sair do Cidade Negra, né? Foi politizar muito as letras ali, enquanto o Tony Garrido era mais pop, mais rádio mesmo. Tem mais acesso, né? O Tony era mais televisão e o Rajo... Não, o Tony era mais rádio. Grande Rajo, Bernardo, abraço, eu acho. Ele está aqui em Floripa, né? Fez um show aí, Grande Rajo também, fez um show particular para a gente lá na casa do André, show de bola. Cara, eu só queria falar um negócio, cara, o Aldo quando fala da carreira musical dele, ele tende a ser um pouco modesto, ele é um cara baita de um músico, baita de um musicista. O disco dele é maravilhoso. E canta Floripa, né? Pô, canta... É. O Rajo, sempre com a camisa de manezinho, essa família, o pequeno lá, desde pequenininho lá, com o baby lá de manezinho, isso aí, pô. Que sotaque gostoso. O Aldo, como vocês se conhecem, o Aldo me lembra aquelas amizades de infância, de colégio, porque o sotaque é, é gostoso, é similar, é manezinho, é... Nossa, tu tá gostoso mesmo da manezinho. Gostei, gostei. Inclusive, inclusive o pessoal tá... O Pacheco. A mulher dele não botava. O Pacheco da manezinho, o brass band, e falou, que tal aí o Marcelo e o Daniels cantarem uma? Ah, tu quer fazer um dueto? Mas é, o Elvis e Frank Sinatra, é isso? É, mas é o... Maui, Maui, sabe cantar Maui? Não, não sei cantar nada. O Pacheco é que tá provocando. Quem tá cantando aqui é ele, né? Eu acho muito massa, sabe por que eu me remeti à infância? Ó, quem tá com a gente aqui é o Cobalquine, nosso presidente da Câmara de Vereadores, Cobalquine, Gabriel, o Medina tá com a gente do surf, o Romário, o Ayrton Senna, Michael Jordan. Cara, na nossa época, era atletismo, basquete, handball, futsal, né? Eram os esportes de quadra, né? E a gente percebe que nas praças, o basquete, ele tem uma rivalidade com o futsal. Sim, total. Principalmente que eu conheço ali, que eu sou manezinho da ilha, com especialização no estreito, cito a Praça Nossa Senhora de Fátima, ali teve um embate, porque o pessoal do basquete quer jogar, e a tabela fica embaixo da trave, então tem que... Exatamente isso aí. E muitas vezes, já aconteceu, não sei como é que tá hoje, mas gerações anteriores acabavam violando ali, né? Se pendurando no aro, cortando a rede, enfim. Como é que tá essa questão hoje? Não sei se tem um... Polêmica! Em relação à Praça Nossa Senhora de Fátima, até eu moro ali perto. A gente mora perto ali. É. Hoje tem um campo de futebol sintético também, mas a quadra mantém a trave de futebol também. Eu, particularmente, acho que tem que fazer só a quadra de basquete. Isso. Já tem muito lugar pra jogar bola. Eu acho que na hora tem que mexer em basquete. Na quadra da coluninha, inclusive, quando fizeram a reforma da quadra lá... Ah, a Praça do Papelão ali, a Praça do Papelão ali. É, que me contaram ali, que foi assim, que parece que tem dois prédios ali, próximos da praça. Isso. Quando o prefeito começou a mexer na praça pra fazer a revitalização, eles chamaram a prefeitura, eles fizeram acordo com a prefeitura, falaram assim, nós vamos dar as tabelas, os aros e a pintura da quadra. Mas, não vai ter futebol. Então, lá tem uma quadra só de basquete. Só tem marcação pra basquete ali. Muito legal. O Rodan, tu falou ali que o pessoal reclamou que a tabela ficava em cima da trave. O pessoal tá perguntando se o normal é a trave ficar em cima da tabela. É que falasse o contrário. A tabela fica embaixo da trave, tu falasse. Ah, só a trave. Ah, beleza. Tá derrubando. Ah, galera. Ele não ficou errado, ele só tá se errando muito hoje, cara. Alguma coisa, a voz veludo te deixou nervosa. Só erra quem bateu. Tirou, tirou. Olha, eu não sei se a gente conhece aqui, o Alexandre Pinheiro botando voz de Sauvignon, a voz de veludo. Delícia. Camila, Laísa, porra. Galera, tá entrando muito, tá... Né? Cara, eu nunca me esqueço de uma situação. A basquete era a primeira aula, né? Primeiro bimestre. Pra começar bem o ano. Pra começar bem. E aí pegava fevereiro ali, tem um amigo meu que era exime, jogador de basquete. E o cara tinha um domínio com a bola fantástico. E eu não via a bola, né, cara? Eu sou do futsal, era de outra modalidade. Cara, ele tava queimado do sol, ele deu um tapão nas costas, ele... Aí eu fui lá, roubei a bola dele e consegui jogar um pouquinho. Mas não foi falta, né? Não foi. Vamos lá. Eu nunca me esqueço que... O juiz não apitou, não é a falta dela. Eu nunca me esqueço que... Não sei se acontecia com vocês, nas Olimpíadas escolares, os placares sempre eram muito próximos, era 2x0, era... Boa, boa, boa. 4x2, né? 4x2, né? 4x3 nunca, né? Nunca é ímpar. Na minha época. Essa aí é mais ponta, mas é bom a gente explicar, né? O basquete é um esporte de precisão. Total. Então, se tu não tens uma prática constante, tu até pode fazer umas cestas, mas tu não vai matar bola pra caramba. Tem que estar treinado, né? Sim, sim. Por isso que em jogo de colégio, às vezes dá assim, 7x5. 2x10 minutos, deu 7x5. Cai. 4 pontos do Leslie Livre, né? E como é bom tu ver um jogo da NBA, né, cara? É bom. Ontem passou o Boston versus o Miami Hits. Miami Hits. Cara, tem um que é... Como é o nome da... O 22 do Miami, que ele é amigo do... O Butler. É amigo do Neymar, o bicho escuta música brasileira enquanto treina. Aí tu imagina o quanto... O treinamento desse cara, né? O Lebron James, parece que ele chega 5 horas no jogo e faz o aquecimento e arremessa, arremessa, arremessa. O Oscar Schmidt é assim, né? Falou que teve que arremessar muita bola pra ser o... O time tem renomado lá, né? Ele não quis realmente jogar, ele não quis jogar lá pra não perder a varela na seleção, né? Ele é o maior pontador da história do basquete mundial, né? O Oscar Schmidt. O Oscar... Falou muito de Lebron James, passou o Caribe do Jabá agora, mas é na pontuação da NBA. No basquete mundial, no todo, o Oscar... Mas tu acha que... O melhor pontador em Olimpídeo, ninguém vai bater nunca o recorde de pontos... Você já viu aquele jogo inteiro do Brasil versus os Estados Unidos? Já, várias vezes. Porra, sempre... Tem um documentário, né? Tem um documentário, né? Tem um chat pra você... É um tutorial, né? A gente teve a oportunidade, ontem, por exemplo, a gente entrevistou o Marcel, que é o Marcel do Sul, parceiro do Oscar. Que legal, cara. Numa conversa de duas horas, muito bacana. E aí, há pouco tempo, a gente também entrevistou o Oscar, né, cara? Então, a gente teve a possibilidade de conversar com os dois grandes protagonistas dessa fase. Pô, que legal, porra! E a história do Oscar... Lembrar dos dois, no comecinho, com o celular e com o microfone, e chegar com o Oscar, cara, e tu vê que vale a pena, né, cara? É bom. Tá, tem uma história muito legal. Eu já tinha conversado com o Oscar numa outra circunstância, e quando... Enfim, psicólogo... Sim, sim. Conheço muitas palavras, né? Mas quando ele aparece na tela pra conversa online, trava tudo, cara. Tu e ele... É, nossa, esquece, porque é muito ídolo. Sim. É o momento do fã, ali, porra. Mas, enfim, a resenha rolou, né? E aí, quando rolou essa da gente entrevistá-lo no clube do basquete, e o Aldo, o Aldo tem o Oscar como o maior esportista da história, eu falei, Aldo, dá um nervoso, cara. Quando ele aparece na tela, a gente fica... O Aldo tava junto, o Aldo não? Nessa última cena. Nessa última cena. Ficasse nervoso, Aldo? Tremesse? Foi gostado que o Aldo dizia assim, eu tô de boa, tô de boa, tô de boa. Eu tô capo! Arrepiou, arrepiou os pés. A panturrilha, a panturrilha. Cara, vou te explicar isso. Contratura na panturrilha. Contratura na panturrilha. O Marcelo falou que eu ia... Olha, Aldo, acontece, beleza. Então, tipo, quem quiser ver, tá no nosso canal do YouTube, tem entrevista lá com o Oscar, o clube do basquete podcast. Eu chorei metade da entrevista, que realmente ia ser... É o meu ídolo. É o cara que eu sempre fizia 14 por causa dele. E antes disso aí, o maior contato que eu tive com o Oscar foi assim, quando teve o primeiro jogo da NBA no Brasil, o RB faz uma pré-temporada, joga em alguns países do mundo, e ela veio jogar aqui no Rio de Janeiro. Teve o jogo do Washington, Chicago Blues e o Washington Inter, se não me engano. E aí eu fui pro Rio de Janeiro pra assistir esse jogo. E no intervalo do jogo, pô, você vai lá em cima, né? E no intervalo do jogo, o pessoal vai receber o Oscar, o Oscar entrou na quadra, cara, que pra mim já foi emocionante. Já valeu, já solucei viver o cara na quadra, assim, ao vivo. Ele só entrou pra cumprimentar a galera, e aí por poder conversar com o cara, velho. Sim. Pô, e é... Mas a cena é bacana, a pena que a gente não tem como mostrar isso, né? Mas era eu, Aldo, lado a lado, olhando pra tela. Mas tem que fazer um cortezinho, botar numa nessa parte. Mas essa não tá gravada, essa parte. Putz! Essa parte é uma pena, porque antes tava eu e o Aldo conversando e o Aldo dizendo, não, tô de boa, mas tava, tô de boa. Aí eu olho pra tela, aparece o Oscar, o Oscar, não sei o que, Aldo. E quando eu olho pro Aldo, era uma cachoeira, velho. Esse é o Alexandre de Piero, a gente fez, tem um amigo dele que veio participar do Manezinho Basso, né? Tem um amigo que sabe tudo de música, de esporte, o bicho vai arrasar no microfone. Beleza, ele tá aqui, tá mandando aqui. Aí realmente começou um papo, ele, porra, o Figueirense começou a falar tudo, o Kize, sentou na mesa, cara, pô, deixa eu ligar o microfone pra ti, cara. Tá, parece que eu liguei aqui, o santo dele começou a escorrer pras pernas, pra fora do corpo, começou a ficar branco. O senhor, o que que houve, pô? Não tô bem, cara. Então assim, é na hora mesmo que tu, que acontece, né? Que tu sente, né? Depois disso aí, ele fez mais dois programas, três ali, rolou. Mas esse primeiro contato, tu não tens como controlar. Tu não tem, teu coração é... É coisa do fã, né, cara? Mas depois rolou? Claro, nossa, maravilhoso. Esses dois momentos são muito interessantes, o momento do nervosismo inicial, do fã, e depois a possibilidade de conversar com o ídolo. E assim, quer dizer, se eu te perguntasse, já te avisse o jogo do... Sim, sim. Cara, no YouTube, eu já devo ter visto mais de cem vezes, cara. É maravilhoso. Um programa umas quatro vezes por ano pra assistir aquele... Mas você perdeu o jogo, né? Parece que não perdeu. Ontem até nós tivemos a possibilidade de perguntar pro Marcelo, falou assim, Marcelo, o que aconteceu no basquete mundial, se pegar dos anos 50 até hoje? Aquela vitória do Brasil é o resultado mais impactante da história do basquete mundial? É. É, cara. Porque assim, pode até... Não, mas os Estados Unidos perdeu em 2004, a Olimpíada, perdeu a semifinal pra Argentina, a Argentina foi campeã e eliminou o Dream Team, já era o Dream Team, etc. Só que assim, já era o Dream Team, mas na Argentina tinha jogadores que já jogavam no NBA, jogadores com... Outro momento. O Estados Unidos ser derrotado em 87 em Indianápolis, um pano americano pelo Brasil, que já ganhou, né? Era uma seleção que o Brasil não tava assim, ah, o Brasil já faz os quatro, o ano que quando chega pra jogar com o estadio, perde um ponto, perde dois. Não, cara, tomava saco, velho. Eu não vi nada. E os caras chegaram naquele dia lá e detonaram-se. O estadio nunca tinha perdido em casa um jogo de basquete oficial, primeira vez que perdeu, e nunca tinha tomado mais de 100 pontos, tomou 120 no Brasil, tem algum momento do jogo que tu vê assim que, porra, foi nesse momento que ligou a chave, cara? Porque ele tava perdendo, né? Tava perdendo. Segunda metade do segundo tempo. O Oscar começou a... O Oscar e o Marcelo. Todo mundo. O Marcelo também. Mas a equipe inteira foi... Pipoca jogava nessa época? É, a equipe inteira foi, né, cara? A equipe inteira cresceu junto. Isso é muito legal. E teve... Teve o David Robson, que é talvez o maior... Sim, do Suns, né? Do Spurs. Spurs. É, é. Então, cara, esse jogo foi tão impactante que eles derrubaram o ginásio, cara. Fizeram estacionamento onde era o ginásio lá em Indianapolis, cara. Pra tu ver a marca... Apagar esse capítulo da história aqui. E aí, quem é fã de basquete e tem uma lembrança que foi o Dream Team de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, né? Que naquela Olimpíada de 92, aquele timaço, né? Que mudou a história também das Olimpíadas no basquete. Esse time só surge por causa dessa derrota. Tá ligado? É a parte... Os caras perderam, assim, ó, tem um cara. Tem um cara que mandava as universidades, ó. Era uma coisa que imaginava na época, pô, imagina, eu ia matar os Estados Unidos num pano americano lá. Mas aí, eu jogo com o time universitário. Cara, aqui lá era o time principal dos Estados Unidos. O time principal dos Estados Unidos que os Estados Unidos mandava pra competições internacionais. Tinha a regra da FIBA, que não PMQ, que atleta profissional jogasse as competições da FIBA. 87, né? E o Brasil, pô, a linha de três pontos foi criada em 85. Ah, o três pontos foi criada em 5 de setembro. É, o Brasil já tinha o Oscar e o Marcel que arremessavam já daquela distância, quando tiraram a linha, só pô, agora valeu um ponto a mais. Que legal. Eu já faço isso. Pô, os caras... Só vão me pagar mais. Destroçaram, exatamente, não tem, é o resultado mais impactante da história do basquete mundial na época de você. Quem acha que não é não sabe nada de você? A galera que não sabe o que a gente tá falando realmente, aí, ó, pô, vale a pena botar no YouTube aí, Brasil, Indianápolis, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Argentina, não sei lá, porque realmente a gente escuta. Há um tempo atrás o Milton Neves entrevistou alguém, não sei se era o Oscar também, e começou a contar uns detalhes, assim, que às vezes tu não vê na imagem, né? O Guerrinha era também, né? O Guerrinha, o Guerrinha, então, assim, muita coisa. E tem um documentário, Tem um documentário desse, o Oscar tem até hoje uma redinha lá, né? Putz, imagina. Tem até um jibica. A gente foi presenteado agora. É, tem quadrinho, muito legal. Mas a gente tá falando já nesses nomes aí, que tem um nome que me fez gostar da NBA, que foi o Barclay. Barclay, sim. Charlie? Charles Blatt, Charles Barkley. Na final contra o Chicago Bulls, ali, ele fazia umas que... Cara, ele foi o MDB essa temporada. Começou no Catarinense. Mas não levou o título. Aliás, fica bem lendo, né? Fica bem lendo. Aliás, como foi marcante o basquete americano nos anos 90, Total. Tanto é que os bonés, né? Sim. Charrote. Charrote. Sete linha. Exato. Peno de metal. Peno de metal. Tem que ser vindo. Isso, tem que ser vindo. Tem que ser vindo. Eu ligo com o pessoal que o videogame, quando teve mais de três botões, pra mim, já me atrapalhou. E eu gostava, junto, muito de jogar Mega Drive com Chicago Bulls, que foi contemplado, né? Com excelentes documentários, né? Sim. Viva a internet por abreviar esse encontro, esse encontro de vocês com o Oscar e também trazer à tona, né? Esses depoimentos, né? Esses documentários. Isso é muito importante pra nós ter uma geração que, é, a gente conhece, né? Escutam muito, mas, pô, não tem ideia do que foi o cara, né? Sim. o que que ele fez, assim, por que que, quando o Vagueiro, tem gente que não admite falar assim, não, quer comparar o LeBron com o Michael Jordan, assim, o cara, o Jordan, pô, o que o cara fez, assim, é fora da curva, então é bom ter esse material, ter documentário, etc, é direcionado pra parada, é, mas é bom ter pro pessoal ver. E tá tendo um filme, o Edwell, né? Sim. Na história da Nike. O Edwell, se você só falar do, muito fala hoje, da Golden State Warriors, da Rebeleza, tem esse ponto, pô, pra ele, o maior da história do LeBron. Mas eu acho que ele leva em conta, é, personalidade, tipo, o Jordan disse que ele era, porra, totalmente fissurado, e queria ganhar até na, né? Na última letra. Tem umas figuras, o Larry Bird também, né? Tem umas figuras, e o mais legal de tudo, é ver esses caras hoje, inteirões, né? E os nossos também, né? Pô, o filho do Elio Rubens é treinador agora? Sim, sim. Então, vários atletas, né? E a gente viu aí, já atuando, inseridos, né? É uma cachaça, né? Com certeza. Eu perdi aqui a pergunta, ele perguntou pra vocês, qual não sei o que, de todos os tempos, e depois ele mesmo botou a resposta, e que foi ele, do Vlamir? Eu não conheço do Vlamir. É antes da geração do Oscar, de Marcel, olha, até o Marcel e Oscar sempre colocam ele como referência, mas também era uma outra época do basquete brasileiro, Mas pra época, foi genial, marcou a história no Brasil, também grandes feitos, grandes títulos, mas pra nós que acompanhamos, desde a época do Oscar, o Oscar é a principal figura, O Boa. Não sei como é que estão nossos clubes hoje, como é que está no nosso campeonato. É, em Floripa, a gente tem alguns projetos bem legais, na grande Florianópolis, A gente tem o IBBC, que é do Gilberto, o Gilberto antes era da ABB, eu fui treinado com o Gilberto, né? joguei na boa época da ABB, mas o Gilberto faz um trabalho muito legal com as crianças bem pequenas, que é o BAPE Basket, ainda existe o IBBC, está lá, o Gilberto está sempre lá, mas ele está meio que se aposentando aos poucos, mas o Gilberto é aquela figura de sempre, tem o Adievo aí, que é com o Kenyon Nunes, aqui pertinho, é a principal equipe da região agora, tem também o Basquete São José, e na Palhoça tem o Onda Tubarões, é da região, aqui são as quatro principais, que participam do estadual, que tem nível de complexão, são as quatro equipes da região da Grande Florianópolis, que são vinculadas à Federação Catarinhense de Basquetebol, são membros da Federação Catarinhense de Basquetebol, nós temos muitos outros times, trabalhos, equipes isoladas, equipes de colégio, etc, que disputam o torneio, isso aí é proporcionado pela Liga, Liga Metropolitana de Basquete, Liga Metropolitana nós temos aqui, não joga as competições da Federação, mas joga essas competições, tem um cara de Basquete, como o time do Futebol, etc. O Aldo acabou de falar de membros ali, eu queria contar um pouco da tua história, Aldo, também, como é tu? Que gancho, né? Que gancho! Que gancho! Genialidade, eu queria entrar no assunto, mas ele tocou primeiro, eu falo dos membros, eu falo dos membros, vou começar, minha carreira com ator pornoso, essa não decolou, essa não decolou, essa... Não, não, mas o capa da G Magazine, mas a parada está de pé, eu espero, a parada está de pé, eu vou de sacada, eu vou de sacada, mas, cara, o Aldo, eu não lembro realmente quando o Cícero, não sei se é o Cícero que teve esse elo entre o Aldo e quando eu conheci o cara, mas eu sei que o Aldo se envolveu num acidente de automóvel, acabou sendo apontado as duas pernas, tu era estudante de direito nessa época, Aldo? Eu tinha acabado de me formar, cara, foi em 2005, eu formei em fevereiro, eu me acidentei em maio, qual faculdade? Faculdade no Univale, Iguaçu. Eu me formei em 2005, lá no Vale de São José. Ah, de São José. Devemos ter muitas amigas em comum? Provavelmente, professores, etc. Isso. Mas aí, meu acidente, eu ia na BS-71, em maio, agora até fez 18 anos agora do acidente, e causou amputação abaixo dos joelhos das duas pernas, apontação bilateral transfibial. Não, estava eu e um colega meu, o Maurício Souza, não é o pai. Ah, tá. Que medo de troco. Ele, graças a Deus, teve um corte na perna no acidente lá, mas não foi nada mais. Tu estava dirigido? Eu que estava dirigido. E batesse o quê? O guardi-hei? O guardi-hei, hoje ali, para quem não conhece, ele é um mundo caro mais shopping, aquela curva ali. Hoje ele é aquela curva, a proteção da curva é muito concreto. Quando eu bati, há 18 anos atrás, ele é um guardi-hei de metal, e o guardi-hei acabou entrando pela lata do carro, pela roda da frente, e acabou computando. Cara, eu vou falar uma coisa agora, porque realmente arrepiou, eu não sabia que tinha sido ali. Eu passei com a minha esposa ali, semana, não sei se foi semana passada, foi semana passada, e eu tive um sonho ali na curva do Mundo Car. À noite, eu falei para ela, cara, eu estou até com medo de passar aqui, porque às vezes tu sonha, e vai que... Mas eu não entendi aquele sonho até hoje, eu lembro da curva do Mundo Car, e só isso. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Mas quando agora o Aldo falou, pô, faz uma semana isso, o cara está aqui agora comigo, falando assim, pô, eu só digo uma coisa para vocês, eu acho que não sei o que está faltando, para terem mais advertências, notificações, alertas, placas de trânsito, para coibir ali, ou reduzir a velocidade, porque não tem, cara, todo o acidente que o Pastrana noticia diariamente é sempre ali na altura do Mundo Car. Então ali, no mínimo, é um deixo de serviço. A BR está fluindo, está com fluxo. Vamos perguntar aqui para o cara qual foi a causa do acidente, do teu acidente. Que horas que é isso, Aldo? O acidente foi madrugada, voltando de São José, com o meu amigo ali, mas eu tive sorte que estava, teve uma viatura da Guarda Municipal de São José que passou na hora, então o sofrimento foi bem rápido. Ah, porra. Porque o cara não morreu por um detalhe, né? Sim. E aí no hospital regional também tinham dois profissionais muito bons ali, o ortopedista, o doutor Braulio e o doutor Marcelo Mandelli, que é uma cirurgião cardiovascular. Então, cara, foi nove horas de cirurgia e consegui salvar o meu joelho direito, meu principal. A história do robô, tem que contar a história do robô? A história do robô, muito boa. Que é, assim, eu sempre andei de bermuda a minha vida inteira, né? Então, bem depois que me acidentei, comecei usar prótis, eu gosto do dedo de luto também, o que é bom, o cabelo precisa abrir, tá prótis, é uma coisa. Então, tem situações que a sociedade te enxerga de um jeito diferente, né? Não tem como. Pra qualquer característica física, Você é, o cara é careca, tem o cabelo pintado vermelho, é muito gordo, é muito magro, não é muito padrão, vai olhar, não tem espalho. Então, tem uma coisa que é interessante que é a reação das crianças. Porque a reação das crianças é uma reação pura, né? A reação da criança não tem dogma da sociedade. Então, ela viu o negócio, fala, e eu e falo, ela viu, ah, fiquei assustado, fala, e aí tu tem a situação que tu tens um pai e uma criança, né? E aí, desenvolve, eu desenvolvi um certo percepção, uma percepção, tu bate o olho no pai, o pai te olha, e tu vê no olho, o pai tem uma sopresinha, pô, meu filho vai falar alguma coisa. Não, já dá pra antecipar, dá pra antecipar. Tem uma gotinha que escorre aqui, velho. É, o cara vai ser bem alto, né? Tem uma situação, eu tava com a Marina, com a minha esposa, a gente visitava a dela lá em Porto Alegre, e aí nós fomos na feira do Rick, do Rick da Redenção, e a Marina tava vindo uma barraca lá, as coisas da barraca, eu tava do lado, do início, aconteceu essa situação, né? Que um pai vim em direção a mim, com a criança, com a algodão doce, com a criança, pô, criança milhão interagindo, e o pai bateu o olho, assim, pô, meu filho vai falar da prótese do cara. E aí, ele não tinha mais como fugir, ele pro lado, o outro começou a vir na minha direção, e nervoso, olhando o reto pra cima, e o guri, cara, olha o guri, vai ver, cara, vai, o guri vem vindo, assim, cara, e quando ele chegou mais perto, o gurizão viu, ele chegou assim, pai, um robô, pai. Exterminador de futuro, pai. Pai, nada. E ele assim, pai, um robô, pai. Pai, pai, cara, começou a puxar, pai, um robô, pai, pai, um robô, um robô, pai, pai branco, assim, olhando pra frente, assim, aí, quando ele tava passando perto de mim, desse agosto, aí o guri passou perto de mim, eu cheguei e meti assim, com a perna, cara, cara, aí o guri ficou maluco, aí o pai virou pra mim e falou assim, pô, amiga, aí fica desvistado. Pô, o quanto ele não encheu o saco do pai depois, né? Tu pensa assim, mori na escola, cara. Sim, eu vi, no dia seguinte da escola. Eu ia tirar da cabeça dele, isso assim, é até engraçado, é uma história extremamente engraçada, mas tu tira várias lições disso aí. Sim. É, que tu, quando a gente era pequeno, Anderson, acontece aí, tu viu uma pessoa de cadeira de roda na rua, o pai, não, olha, tu ia pra casa, tu ia, aí tu permanecesse a dúvida, o teu pai, que não tem deficiência nenhuma, ia tentar te explicar o que era aquilo lá que tu disse, é uma pessoa de cadeira de roda. Então, tu não falava com a pessoa de cadeira de roda, não falava com a pessoa de cadeira de roda, não falava com a pessoa de cadeira de roda. Sim, exatamente. O meu filho, eu lembro de uma dessa, que tava vindo um anão, no Vila Romana, isso não é piada, isso é real, vinha o anãozinho lá, e aí o meu filho, né, vai falar alguma coisa, é isso? Nunca viu, tá vendo um anão pela primeira vez, pô, na hora que o anão passou, parece assim, olha pai, um mini adulto, um mini adulto, cara, ele descreveu o que ele viu, e isso ficou na minha cabeça, tipo, ali foi a hora de explicar, de não parir pra falar com o anão, nada, mas, pô, semana passada teve a paeja do Gabrielzinho, pô, Gabrielzinho, sim, quem era o cara da festa, quem era o cara que tava comandando tudo, quem era o cara que, né, tá ali, então assim, é a hora de mostrar, de explicar, de falar, mesmo que tenha essas situações aí, até pro fio de diálogo, ele quebra com uma série de preconceitos, e fica, fica na cabeça, desde cedo, cara, fica, porque senão vai apontar de novo, vai ser robô pro resto da vida, vai ser robô aí, a história do Iron Maiden, que lá nos anos 90, foi, pelos chilenos, foi atribuído como uma banda saptânica, que não tem nada a ver, aí tu, ajudou também, fez capa com o Diabo, fez capa com, é que venia, venia, então assim, vamos, vamos, o Aldo sempre traz essa noção, cara, de quando a gente quer saber, da pessoa com deficiência, é bacana perguntar, pra pessoa com deficiência, reagir, né, com tudo com as 10 reais, né, já fui cancelado aqui, já fui cancelado aqui, a gente imagina, não faz Anderson, eu jogava basquete com o Pipo, com o cadeirante ali, do estreito das antigas, não sei se você conhece o Pipo, Pido, Pido, tá aqui, ah, Pido, tá ali, o Eduardo, hoje na Rádio Guarujá, às 14, começa a Figueirense, é parecida, tá, beleza, cara, eu me lembro, o senhor Oscar Archer, amigão do meu pai, frequentava o Lick, jogava altas bolas, como é normal assim, essa, essa paixão, pelo amor, pelo basquete, mas pessoas que também, jogam outros esportes, né, o Paulo Brito, que eu gosto muito, né, que foi um comentarista esportivo, um cara também participou, faz, fez parte. E ele teve dois filhos, com doença degenerativa, cadeira de roda também, que ia um pouco atrofiando tudo, estudei com eles no colégio, o Paulo Brito, tava lá todo dia levando os filhos, de cadeira de roda, o Pido forte, o Pido forte, contundente, é, e, acho extremamente agregador, né, e como é que tá, a condição do, os portadores de necessidade hoje, tem algum, a inclusão, a inclusão, né, a inclusão, exatamente, tem um clube, tem, cara, Figueirense, por exemplo, é, se meu pai demonstrar uma melhora, meu pai também tá doentinho, eu quero levar ele ali com, eu quero levar ele no Scarpelli também, mas, enfim, é, como é que tá, hoje nós temos assim, nós temos a Aflodef, né, que é uma entidade aí que, é, trabalha muito na área assistencial, na área social, né, dá um suporte muito grande para as pessoas com deficiência, tanto para a reinserção no mercado de trabalho, qualificação, tem um programa sensacional, porta a porta, que eles, é, promovem o transporte de pessoas com deficiência, levam para, para consultas médicas, para fisioterapia, levam para estudar, é, lugares onde não tem como chegar ônibus, adaptado, etc, então é muito trabalho que é, levam para treino também, levam para treino também, é muito legal, e lá na Aflodef, na Onda, na Palhoça, que, que tem um esportivo de basquete, cadeira de roda, para quem quiser jogar, pode procurar, e a Aflodef também trabalha com outras modalidades, com atletismo, se não me engano, tem bocha paralímpica também, então é, é por aí. essa semana a gente começou a trabalhar na agência ali, os jogos do Sesc, para a Olimpíada, 10 anos de Sesc, para a Olimpíada também, não sei se tem algum envolvimento, já participaram também disso, porque assim, na pandemia parou tudo, né, parou tudo, ainda mais, o pessoal precisa realmente dar uma, então eu sei que o Sesc também apoia bastante isso aí, e já tem próximo convidado aí para o podcast, não? Sim, ou já realizaram todos os sonhos aí? Tem muita gente, a gente está em conversa com o médico Paula, com a Hortência, Ah, putz! Mas elas são gigantes, né? Você escreveu a revista delas não? Não, colou a página não? Não, foi de três, ali, ali eu acho que foi, ali eu sorriso, ali, ali foi, ali aquele pôster duplo, chegou a babar, mas aí, e cancelar hoje você cancelar, então é tranquilo, a assessoria delas pediu um tempo aí, mas, por favor, às vezes a assessoria trava tudo, né, cara? Não, mas faz parte, faz parte, faz parte, são mulheres muito ocupadas, e tal, mulheres muito gigantes também, né? Cara, mas que às vezes elas são muito mais acessíveis do que a gente, sim, 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 né? Eu tinha como com o Verdun, o Verdun, sempre quando eu falo com ele, pô, vou, pô, marca, aí eu vou falar com o assessor do cara, puta cara, não dá, cara, aí eu vou ver à noite o cara, eu vejo um tatarrafiando ali no, no santaquim, mas é muito interessante nesse trabalho que a gente faz, cara, que como a gente é fã da modalidade, é fã dessa galera, antes a gente só acompanhava de longe, ou pela tela, ou então da cadeira da arquebancada, agora a gente consegue conversar com esse pessoal, isso é muito bom, isso é genial, isso é genial, vocês ficam nervosos quando chegar aqui para falar comigo? O outro quiser pegar ali? Não, não, vai lá Marcelo, vai lá Marcelo, vai primeiro lá Marcelo, eu queria ouvir de vocês, qual uma referência para vocês como narrador e como comentarista nacional de basquete? Eu gosto muito do Rob Porto, eu também, esse cara é clássico, ele é clássico, ele narra de binóculo, total, só que o Romulo Mendonça é o showman, o Romulo Mendonça é o showman, então essas duas, acho que são boas referências. O Romulo Mendonça. Galera, porra, 10 para meio dia, daqui a pouco o nosso Jean, já está aí né o Jean, a gente sabe que ele gosta de chegar na hora, de falar na hora né, e tem um cara que está sempre comentando com vocês ali, que é um querido também, que é parceiraço, o Edson né, o Edson, o Nego Hood também, não sei se está com vocês ali sempre, esses dois aí cara, olha ali toda foto comentando, ele jogava muito basquete, ele é coordenador de esporte lá do Sesc, é o Anderson, o Borboleta? E o Buchecha? Ah sim, eu mesmo. Ah conhece? ele tem 10 apelidos porra, Borboleta, Buchecha, Mão de Vaca, o Traí, o Traí, o Traí, o Traí já custou, já arranja um papel para ele legal. Galera, vamos se despedir da galera aí, vamos mandar aquele abraço especial, aquele, porque, porra, passou voando né, passou rápido, passou rápido. Eu quero agradecer a presença de vocês aí, obrigado por agregar esse conhecimento, parabéns pelo trabalho, sucesso para o clube de basquete, e para o... Basquete transforma o podcast. Eu fiquei bastante interessado, bacana, tá? Um abraço, bom final de semana para todos, obrigado Duarte aí pelo suporte, satisfação, ótimas as relações, obrigado Guarujá. Aquele beijão aí para a Marina e para a galera. Valeu pessoal, obrigado a todos que acompanharam aí, agradecer a vocês e o Manézinho Básico pelo convite, sei que nós estamos sempre à disposição, o trabalho de vocês é muito legal, eu sou bem seletivo nos perfis de humor que eu sigo, e de vocês eu faço muita questão de seguir, que eu acho muito legal, acompanho desde o início, acho que quando eu sou detor, a gente está dois dias sem te postar, eu e ela a gente não está se falando. Os cardiologistas falam, quem mata é o banquinho, né? A gente discutiu, faz dois dias pra mim um vídeo, não fez, a gente não fez mais, tá lá. Vamos ver se hoje, vamos ver, vamos ver, deixa comigo, deixa que eu falo minhas palhaçadas, a gente entenda. Marcelo, aquele beijão, aquele abraço, beijo para todo mundo que acompanhou, beijo para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai, obrigado pelo convite, uma alegria enorme de vocês, parabéns para a parte de vocês, é sensacional. Show, show. Cara, vou mandar um grande abraço, dá tempo para botar o nosso áudio do Alexandre, ele mandou o áudio faz três dias, a gente falou que ia botar ele no começo do programa, e não botando o áudio do cara, velho. Até aqui.